Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou te trazer uma novidade sensacional. Lembra do nosso projetinho, Sony? Pois bem, ele já tá acontecendo. E hoje eu vou revelar pra vocês qual foi a câmera que eu peguei. José, roda a vinheta aí. E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bão. Então, galera, é o seguinte, eu já quero começar agradecendo a todo mundo que me mandou mensagem naquele vídeo ou no Instagram, dando dica de equipamento, o que eu deveria pegar, qual é a lente. Meu, muito obrigado mesmo, eu não esperava essa recepção tão grande. Inclusive, chegou um momento que eu não conseguia responder mais, porque teve muito comentário. Então, eu quero já fazer aqui um agradecimento a todos vocês. Agora é o seguinte, eu vou falar pra vocês qual foi a câmera e o porquê que eu peguei essa câmera e agradecer as pessoas que me ajudaram a conseguir isso. E eu já vou explicar pra vocês como vai ser esse projeto. Ó, e eu não vou fazer muito mistério não. A câmera é essa pequenininha aqui, que é a Sony ZV-E10, que muitos de vocês me indicaram. Ronaldo, começa por essa. Primeiro, que já deu pra perceber que é um custo-benefício bem interessante. E aí eu pensei, pô, eu posso pegar uma câmera um pouco mais antiga, economizo no dinheiro, né? Poderia pegar já uma câmera um pouco mais antiga e uma lente, por exemplo. Mas eu resolvi pegar essa sem lente, né? Inclusive, não testei ela porque não tem lente. Justamente por ela não ser uma câmera, assim, muito ultrapassada em relação às specs. Tá? Mas as specs a gente fala em um outro vídeo. Só pra você saber, é essa a Sony. Mas, gente, é o seguinte, como eu disse pra vocês, eu não paguei absolutamente nada por essa câmera porque pagaram pra mim. Eu não vou divulgar a pessoa porque a pessoa pediu pra não ser identificada, mas eu simplesmente não paguei um real. A pessoa fez uma transferência do dinheiro e falou, ó, vê aí. A ideia, gente, era o seguinte, pegar uma câmera de um nível um pouco mais elevado. Então, o dinheiro que ele me enviou era pra ser o complemento de uma câmera mais top, meio que equivalente a uma R6. Só que eu fiquei pensando, falei, cara, com esse dinheiro eu já pego uma câmera de entrada e inicio esse projeto Sony da maneira correta. Que seria indo pela câmera de entrada até a gente chegar no full frame sagrado. E olha só, o meu projeto vai ser esse, a gente vai fazer essa camerazinha aqui, ó, virar uma super câmera full frame. E pra isso, eu não vou colocar um real meu, do Ronaldo, pessoa física. Eu vou usar recursos da empresa, do canal 35mm, isso aqui é uma empresa. Eu vou usar esses recursos que eu tenho e parcerias. Então, eu posso vender algumas coisas sim, não quero vender um monte de coisa, não vou fazer nenhum tipo de loucura. Mas eu tenho alguns recursos que eu posso usar. Então, vai ser recursos da empresa e parcerias. Já entrei em contato com algumas empresas parceiras que já abraçou o projeto. E já vamos iniciar. Então, o que eu já tenho aqui pra você entender? Já tenho a câmera, obviamente. Já consegui dois adaptadores pra lente da Canon, pra eu ir usando pelo menos a 2470. Isso é óbvio que vai virar conteúdo pra gente. Porque eu vou fazer o review desses dois adaptadores, que um é da QNF Concept. E o outro vai ser da 7Art Suns. Eu vou poder comparar esses dois e ver qual deles é o melhor adaptador pra Sony. Eu vi que tem o da Sigma, só que o da Sigma eu achei muito caro e a Sigma não conversa com a gente, infelizmente. Né, Sigma? Poderia. Já no quesito lente, claro que eu vou comprar alguma lente pra ela. Mas eu já pedi também pra TT Art Suns. E eles vão me enviar uma lente que eu vou colocar aqui, qualquer que eu esqueci. Na verdade, é uma 20 e poucos milímetros. Que já funciona diretamente com o foco automático aqui. Então, eu não vou ter que adaptar nada. Tudo que eu puder não adaptar, eu vou fazer, mas um passinho por vez, né? Vamos lá. E olha só que legal. Os Marios falaram comigo e falou assim, Ronaldo, claro que você pode pegar equipamento lá da loja. Então, é só você pedir, escolhe lá, a gente impressa pra você. E eu já pedi essa lente aqui, ó. Pra gente fazer... Pra eu fazer um apanhado geral. Porque essa é uma lente bem versátil. Então, eu consigo levar pra rua e fazer alguns ensaios pra testar essa câmera aqui. E ver como que ela funciona. Eu optei por pegar uma lente nativa da Sony, pra entender como isso aqui funciona de forma nativa mesmo. Como que elas conversam aqui. Eu acho que é a maneira mais justa de a gente fazer o teste. Agora, o seguinte. Eu não agradeci a pessoa que me vendeu essa câmera. Porque também me vendeu num preço camarada. E eu fiquei chorando o preço. Eu queria agradecer especialmente o Vitor Calisto. Vou deixar o Instagram deles aqui pra você seguir ele. Que ele me vendeu, cara, num preço super camarada. Pra ajudar mesmo. Eu falei, meu, ó, vai nesse valor pra você aí pra contribuir. E todos vocês que me enviaram lá a mensagem, lá no meu e-mail, oferecendo o equipamento. Eu deixei tudo guardado. Porque o projeto vai continuar. Então, eventualmente eu vou vender esse equipamento num preço justo. Pra ir pegando o dinheiro e ir comprando as outras. Então, com certeza eu vou falar com alguns de vocês que eu vi que tem umas câmeras bem legais lá. Então, calma. Vamos dar tempo ao tempo. Agora, vamos recapitular. O que a gente já tem? Eu tenho a câmera, já tenho uma lente que ainda vai chegar da China. Então, vai demorar aí, sei lá, 40 dias. Dois adaptadores que também ainda vai demorar pra chegar, que vai vir da China. E essa lente que os Marios me emprestou. A lente chega primeiro, chega essa semana. E eu já começo a fazer alguma coisa. Se der tempo, se der tudo certo, eu tento colocar pelo menos um vídeo por semana sobre esse equipamento. Mas eu não prometo, porque eu tô lotado de coisa aqui pra fazer review. Sério, muita coisa, principalmente de iluminação. E fora os review, eu tenho que tentar colocar algum outro tipo de conteúdo também, que seja conteúdo fotográfico, pra você não ficar só com o canal de review. Você sabe que eu gosto de mesclar esses conteúdos. Então, devagarzinho a gente vai resolvendo, mas eu tô muito feliz, cara, de iniciar esse projeto aqui. Eu não esperava a recepção de vocês e o tanto de ajuda que eu tive. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Muito legal isso. Ó, parabéns pra vocês pelo carinho. E eu tô, assim, eu tô impressionado. Impressionado mesmo. E agora o seguinte, eu fiquei enchendo muito, mas muito, mano, mas muito o saco do Emmanuel Chabler. Ele tem um canal aqui no YouTube, ele conhece muito da linha da Sony. Quando eu pensei em Sony, eu falei, mano, é ele que vai me ajudar, porque ele manja muito. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, como eu sei que vai ter uma galera que vai ficar curioso com isso e tal, grava um vídeo pra mim explicando um pouquinho da linha da Sony e fazendo alguns kits pra galera que vai ficar curioso com isso. Então, vocês vão ver isso aqui agora. Emmanuel, primeiro que eu ia te agradecer. Muito obrigado pela ajuda, pela paciência, bicho. De eu ficar perguntando, ele me mostrando, mandando vídeo, mandando foto, falando, ó, essa câmera é tal. Cara, ele teve muita paciência. Então, é o seguinte, gente. Se inscreve no canal dele, eu vou deixar aí na descrição. E agora fica aí com o vídeo dele pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a linha da Sony. Fala, galera. Chabler aqui, tudo beleza? Estou aqui a pedido do Ronaldo pra apresentar pra vocês o lineup de câmeras da Sony. Nós vamos nos deter apenas às câmeras compactas, tá? Não vamos falar da linha de grande porte, que são linha de cinema e a linha de broadcast da Sony, já que acaba sendo um ticket muito mais alto e separa um pouco os públicos, né? Hoje, basicamente, nós buscamos câmeras híbridas que facilitam o nosso trabalho. Isso por causa dos valores. Nós queremos câmeras que tenham baixo preço de aquisição, mas que entreguem muitas especificações boas, tanto pra foto quanto pra vídeo, pra que a gente possa, com um único orçamento, já atendermos dois tipos de trabalhos que possivelmente possamos prestar pra o público em geral. A princípio, pra gente entender como a Sony funciona, a Sony dividiu em sete categorias. Então, nessas sete categorias, nós temos a linha RX, a linha ZV, a linha 6, a linha 7, a linha 9, a linha 1 e a linha FX. Sendo que a linha FX é voltada pra o público que trabalha com o cinema. E a Sony possui duas câmeras de entrada e alguns outros modelos, como a FX6 e a FX9, que já são pra público de grande porte, inclusive entregando configurações bem mais avançadas, voltada pra o público que trabalha com produções cinematográficas. A primeira linha, que é considerada a linha de entrada da Sony, é a linha ZV. Essa linha foi criada pensando em atender o público que faz vlog, que trabalha se filmando, gerando um alto conteúdo. Então, são câmeras que vêm programadas pra que o modo automático, ou os modos automatizados, funcionem muito bem. Pra que você pudesse ter uma imagem já pronta ali, sem que você seja um profissional da área. Então, a linha ZV traz pra nós a ZV1, que foi a primeira ZV. Ela tem uma lente já fixada no sensor, então ela é uma câmera, tipo, luminosa. Ela é uma câmera já com a lente incorporada diretamente no sensor. Seria o equivalente a uma 24-70, com abertura de 2.8. A ZV1F, que foi lançada posteriormente, ela traz uma lente fixa de 20mm. Lembrando que essas lentes possuem cristais das AIS, então elas têm uma alta qualidade de imagem. A ZV deu um passo à frente e trouxe a ZV-E10, que conquistou o coração dos videomakers por trazer lentes cambiáveis. Ela trouxe o Mount E, permitindo você utilizar a infinidade de modelos de lentes que a Sony tem no mercado. Não só a Sony, como fabricantes como o Tenron, como o Sigma, como o Viltrox, como o Yangnu, como o Samyang, como o Rokinon, que trazem lentes maravilhosas para o Mount E. A ZV-E10 chegou ao mercado custando 698 dólares. É muito barato para uma câmera que lhe oferece recursos profissionais. Então é possível você ter um setup de produção que te insira no mercado profissional, mesmo comprando uma câmera de entrada. A linha ZV encerra com a ZV-E1, e essa câmera já tem um valor bem mais alto, mas ela traz especificações de vídeo bem mais avançadas, inclusive entregando um formato que está se consolidando no mercado, que é o 4K 60 e 120fps. Uma coisa interessante sobre a linha ZV é que elas são voltadas para vlog, por isso os recursos de vídeo são mais aprimorados do que os recursos de fotografia. E uma das coisas que a Sony fez para deixá-la mais barata foi manter o corpo em plástico e não usar nenhuma resina metálica na sua construção. E remover o IBIS, que é o In-Body Image Stabilization, que é aquele estabilizador que está no sensor das nossas câmeras. Quando a Sony introduziu o IBIS na Alpha 6500, o que ela quis nos trazer foi uma câmera que pudesse ser utilizada com lentes de cinema, que são analógicas, mas que você pudesse ainda assim fazer cenas com a câmera na mão, sem ter o tremido característico natural das nossas mãos. Sem ter que rigar a câmera e utilizar em grandes esteticantes para conseguir movimentos fluidos. E como a gente falou na Alpha 6500, a gente introduz a linha 6, que é a linha de câmeras com sensores APS-C da Sony. Essa linha é filha das câmeras Nex, que foram as primeiras câmeras mirrorless híbridas que a Sony trouxe para o mercado. A Alpha 6000, que foi a câmera mais famosa da linha 6, ela trouxe um sensor APS-C que foi utilizado até a Alpha 6600, que é esta que eu estou na mão. Apenas com o lançamento agora da Alpha 6700, a Sony mudou o sensor APS-C. Então a gente pode dizer que todas as câmeras da linha 6, elas trazem basicamente a mesma qualidade de imagem, tanto para foto quanto para vídeo, mudando algumas coisas na tecnologia do foco, a melhoria e otimização do uso da bateria, facilidades como o toque na tela, o IBIS, e no caso da Alpha 6600, o uso da bateria FZ100, que é a bateria das câmeras full frame da Sony. Na linha 6000 nós temos A6000, A6100, A6300, A6400, A6500 e A6600. E agora a Sony lançou a A6700, que promete ser a melhor câmera APS-C híbrida já lançada no mercado. A gente entra na linha 7, que é a linha mais popular de câmeras profissionais da Sony. A linha 7 tem uma peculiaridade que ela é dividida em três categorias. Uma delas é voltada para o público da fotografia, e é a linha R, que inclusive é a câmera que está me filmando nesse momento, esta é uma 7R III. Ela tem uma quantidade maior de megapixels, porque ela é voltada para o público de fotografia, principalmente quem trabalha com fotografia de moda e fotografia de paisagens. O R presente na nomenclatura é de Resolution, então Alpha 7 Resolution, no caso já tem cinco modelos, Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV e a Mark V, que já traz um sensor de 60 megapixels. A Alpha 7, sem nenhuma letrinha na frente, ela é um modelo híbrido, que traz ótima qualidade de imagem com ótima qualidade de vídeo. Mas ela não é o melhor da fotografia e nem o melhor do vídeo. Ela entrega uma qualidade ótima, mas fica no meio ali, entre a 7S e a 7R. A Alpha 7 já tem quatro modelos, da Mark I até a Mark IV, sendo que a Mark IV teve um upgrade no sensor e passou de 24.2 para 30 megapixels. A 7 III foi uma revolução no mercado, porque ela trouxe o sistema de foco com tracking de olho, que até então a gente não tinha visto ainda. E óbvio que a Sony foi aprimorando isso e transformando essa tecnologia em uma inteligência artificial, que hoje já faz o reconhecimento não só do olho humano, mas de animais, de insetos. E faz o reconhecimento da estrutura corporal do ser humano para diferenciá-lo do ambiente e garantir assim a qualidade de foco sempre no seu personagem principal. O outro modelo, a linha S, vem de sensibilidade, ou seja, ela é uma câmera pensada para baixa luz. A linha S possui um sensor de apenas 12 megapixels e isso não é por acaso. Eles aumentaram o tamanho dos fotodiodos nesses sensores para que eles pudessem captar mais luz e com essa entrada de luz, isolar um pouco mais do ruído causado pelo alto ganho de eletricidade entrando pelos fotodiodos. Pense na linha 7 da Sony das três maneiras. Se você é fotógrafo, procure um A7R. Se você trabalha com foto e vídeo, pegue um A7. E se você trabalha apenas com vídeo ou prioritariamente com vídeo, vai na 7S, que você vai ser muito feliz. Saindo da linha 7, nós temos a linha 9, que pode-se dizer que é a câmera da Sony voltada para a Sports. Então, a gente pode dizer que a Alpha 9 é um concorrente direto, por exemplo, da nova R3 da Canon e Z9 da Nikon. A linha 9 tem apenas dois modelos, Mark I e Mark II, e tem rumores para lançamento ainda este ano da Mark III. Estamos aguardando. A Alpha 1 é uma câmera que traz as mesmas características da Alpha 9, só que pensada especificamente para públicos que trabalham com trilhas, com esportes radicais, em ambientes com muita poeira, com chuva, com água. Ela sendo uma câmera super resistente e super selada, justamente para resistir a baixíssimas temperaturas e altas temperaturas. Além dessas linhas, a Sony tem a linha RX, que ela está sendo substituída gradativamente pela linha ZV. Mas ainda existe no mercado a RX10 Mark IV, por exemplo, que é uma câmera que traz um sensor luminoso e uma lente Zaz acoplada, que vai de 24 até 600 milímetros, entre 2.8 e f4. Ela é a única câmera da linha compacta que tem um high bit rate. É possível fazer vídeos, por exemplo, com até 960 frames por segundo. Tem muita coisa para a gente falar sobre a Sony, principalmente dos menus. Entendendo um menu de uma das câmeras, você consegue entender praticamente todas as outras, porque os menus são muito parecidos. Claro que cada modelo específico vai ter a sua especificidade, mas no geral elas são muito parecidas. Mas isso aí é papo para um outro vídeo. Então, vou me despedindo por aqui. Obrigado, Ronaldo, por ter me convidado para fazer esse collab. Para mim é um prazer. Sempre que vocês precisarem, vou estar à disposição. E a gente se encontra por aí. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Nós vamos fazer isso aqui virar uma full frame top. E quando chegar nesse momento, aí eu vou responder para vocês se eu vou continuar e preferir a Sony ou se eu vou me desfazer das Canons que eu tenho, de todo o equipamento de Canon que eu tenho. Mas para isso, eu realmente tenho que ter uma experiência com esses equipamentos no meu dia a dia e chegar a ter o top de linha, que nem eu tenho, por exemplo, uma Canon R6 com lente de cinema, aquela coisa. Então, de novo, eu quero agradecer a todos vocês que estão me apoiando nesse projeto. Comenta aí o que você está achando, se eu fiz a escolha boa de pegar esse tipo de câmera, porque eu quero ir subindo na linha, né? É que nem eu disse, eu poderia ter pego o dinheiro que ele me enviou, vendido algum equipamento e já pulado direto para uma full frame, mas eu acho que fazer essa saga vai ser muito mais interessante do que eu já pular direto para o top de linha da marca. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha e agora, oficialmente, temos Sony no canal. Fui!